E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em Dois. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara, até mais. Então, na verdade a gente meio que entrou juntas nos jogos de tabuleiros modernos, mas eu já tinha um pezinho nos jogos de tabuleiros. Porque eu desde pequena, meus pais compravam joguinhos assim, bobos assim, Disney, princesas, coisas. Então eu sempre gostei de jogos de tabuleiros, eu fui ficando adolescente, cheguei no War, detetive, banco imobiliário. Só que conforme fui crescendo, não tinha amigos que gostavam de jogar comigo. Então eu meio que larguei isso, mas era algo que eu gostava, se alguém me chamasse pra jogar, eu ia jogar. E aí quando eu comecei a namorar a Carol, a gente frequentava um shopping aqui no Rio, né, que é o Nova América. Pra quem conhece sabe que tinha um evento de board game lá toda semana, né, tinha. E aí eu vi o pessoal jogando aqueles jogos diferentes, aí eu falava, amor, vamos lá ver, não sei o que. Vamos virar amigo. Aí cara, eu falava assim, bando de homens assim, velhos, com roupa de trabalho. Aí a Carol, não, isso aí não, bobagem, cheio de preconceito. E não queria fazer amizade com as pessoas. É porque eu conheço esses homens barbados velhos com roupa de trabalho, pior que é mesmo. É cara, bando de desocupados. Porque a galera chegava ali direto do metrô, né, porque no Nova América tem uma estação de metrô que desenvolve no Nova América. Então a galera realmente saía do trabalho e ia direto pra lá. E aí chegava com as bolsas, cheio de bolsas, cheio de jogo. Gente, que isso, não, tá doido. Aí a Carol era cheia de preconceito e eu doido pra conhecer aqueles jogos. Até que um dia a gente foi num evento que teve aqui no Rio, no Shopping Downtown, que era um evento rique, né. Tinha várias coisas riques. E aí nesse evento tinha uma... um cantinho assim com jogos de tabuleiro. Né, aí na verdade o evento estava numa praça central, a parte de jogos de tabuleiro estava no subsolo. Então assim, não era qualquer pessoa que ia achar lá. Bem underground, né. Bem underground. Não, e a gente nem ia lá, né. Nós fomos porque lá tinha uma parte medieval, né. Tava, sei lá, tinha um negócio pra você tirar foto, fazer uns testes lá com algumas coisas viking. E eu gosto muito, né. O cara torta ainda dos malucos de roupa de trabalho com o cara estranho. Porque eu sei quem é cada um que vocês estão falando. Isso é estranho mesmo. Mas foi mal, foi mal, foi mal. Medieval, subsolo, vai lá, vai lá. Tinha algum arquiteto lá ou não? Não, acho que não deu certo. O arquiteto não, mas devia ter, não deu certo. Mas aí nós descemos, nós só fomos nesse espaço lá embaixo, né, no subsolo, justamente porque eu queria ver a parte micro. E aí a gente se deparou com essa parte de jogos de tabuleiro. Quando eu vi aquela mesa cheia de jogo, eu fiquei doida. E não tinha ninguém, estavam as moscas lá, obviamente. Aí eu falei com ela, vamos testar, né. Aí tinha um monitor lá que perguntou se a gente conhecia os jogos. Aí a gente falou que, assim, eu já tinha ouvido falar de alguns jogos, mas nunca tinha jogado nada. Aí a gente jogou o Sushi Go nessa noite. E aí foi paixão na primeira partida. E o Double. Aí depois a gente jogou o Double. E aí não foi só a ladeira abaixo. Aí a gente comprou o Double, comprou o Sushi Go e foi... Não, e o mais engraçado é que, tipo, depois disso, eu realmente passei a me interessar e a gente passou a buscar mais. Aí já achamos a Ludopedia, criei conta lá, fiquei olhando. E aí numa dessa eu fui e fiquei procurando o jogo pra dois. Aí foi quando eu achei o Seven Wonders. E eu falei, pô, interessante, gostei, a arte era bonitinha e tal. Aí eu falei, ah, vou comprar isso. Aí eu comprei, escondido da Lívia, pra fazer de surpresa, né. Não foi escondido, tipo, ah, peraí, pô. Era pra fazer de surpresa, porque, tipo, a ideia, a vontade sempre foi dela, né. Então, algo partir de mim seria algo diferente. Aí eu falei, ah, vou comprar. Aí comprei e levei pra esse shopping. Provavelmente é um dia que a galera tava... Botamos na mesa e a gente jogou. E ela ficou até surpresa quando eu cheguei com o jogo, né. E a gente jogou e, assim, se apaixonamos. Aí dali foi a ladeira abaixo. Porque o Seven Wonders foi um dos nossos primeiros, né. O primeiro foi o Double. Sim. Mas aí depois veio o Seven Wonders. É, o Double a Lívia que comprou. E aí foi só a ladeira abaixo. E hoje estamos nessa estante aqui. Com um banquete de rodilha atrás. Ali atrás, né. Olha o que que o Sushi Go virou. Um banquete inteiro pra rodilha. Isso aí. Dois sashimi, um sushi, um hot rope. Não, mas é... Mas foi bizarro também, porque ocorreu algum... No meio disso, veio a Bienal. E aí a Devir sempre faz um stand na Bienal, né. E aí lá nós conhecemos mais alguns jogos. Compramos o Carcassone e o Sushi Go. Compramos esses dois lá. E aí depois, sei lá... Tipo, eu acho que foi na semana. Eu deixei meu carro estacionado. Um estacionamento de metrô. Verdade. Quando eu voltei, tinha entrado no meu carro e levaram os jogos. A gente só tinha esses jogos. E a gente jogava eles direto. É, a gente sempre ia pro shopping jogar. A gente morava de... É, e a gente não ia pra luderia nem nada. A gente tinha a nossa pequena coleçãozinho, Milt. E aí roubaram tudo. É, eu acho que o único que ficou foi o Double. Porque esse a gente já tinha largado de lado. E a gente já tava mais viciada nos mais pesadinhos. Mas aí levaram o Sushi Go, o Seven Owners e o Carcassone. Aí, tipo, os jogos... Naquela época a gente achava, tipo, absurdo de cara, investimento e tal. E a gente falou, pô, não tem como ficar comprando tudo de novo. Eu ainda tava pagando, né. Aí foi quando a gente começou a procurar a ludoteca. E aí a gente achou a estante. A Red também, a Bob. Mas a primeira loja que nós fomos foi a estante. Porque era mais perto. E aí, cara, a gente se apaixonou. O pessoal de lá é muito gente fina. E aí depois fomos na Red também. Fomos na Bob. E aí, disso aí que foi a ladeira abaixo mesmo. Foi a ladeira abaixo. Travou toda a dignidade agora, né. Agora que acaba a dignidade, né. Joga isso na minha casa. Eu quero isso aí. Tipo isso. Mas foi... Talvez se não tivessem roubado os nossos jogos, a gente nem fosse pra essas luderias. É, a gente faria a noção. Porque quando a gente ficou sem os jogos, a gente ficou, tipo assim, tipo, viciado, né. Não preciso jogar. Mas não dava pra comprar de novo os jogos, né. Que que a gente faz. Aí a gente acabou indo pras luderias. E aí, quando a gente chegou, eu via aquela estante cheia de jogos, cheia de opções. Muitas possibilidades ali. Aí a gente não comprava tanto, né. A gente jogava lá. Isso aqui mais foi com a pandemia. Sim, a gente ia pra estante quase três vezes por semana. Três vezes por semana. A gente se encontrava fácil, né. Umas duas vezes por semana. Sim. Assim, sim. Sim, sim. E aí foi a partir dali que a gente foi começando a gostar. E até muita coisa que a gente testou, né. Foi até o que o Joga falou. É, de poder jogar jogos na... É muito importante. E aí, a partir disso, foi quando a gente começou a montar a nossa coleção já. Os jogos. Pô, jogamos esse aqui, gostamos. Então vamos comprar. Já era algo mais certo. Mas aí, a pandemia veio. Aí a gente fez umas contra a outra. Muita. Vocês têm um facilitador aí, né. Que metade do jogo que vocês têm, vocês ganharem de sorteio, né. Fala verdade. É, fala verdade. Eu já tenho um endereço. Santa Maria. Ai, com Santa Maria. O banquete é o Odin também foi com conta. Eu já tenho um endereço delas, mano. Caraca. Eu já tenho um endereço assim, tá, pega o Aketo no carro, eles ficam a mão, deixa. Tem o Bryce. 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 Isso aí. Não, a gente ganhou muito jogo. Mas que bom, cara. Mas que bom que, tipo assim, foi um perrengue essa parada, né, e que levou vocês pra outro caminho. Com relação ao evento que ainda tá na minha cabeça, é o Fábrica das Peças que acontece no Nova América toda quarta-feira à noite. É um evento bem importante, porque ele fica meio que no meio do caminho pra quem mora mais longe do centro do Rio de Janeiro. Então, muita gente saía do trabalho, parava no shopping pra comer alguma coisa, jogar. E aí, o que era pra fazer uma paradinha normal, eles cresceram tanto que... Ah, antigamente era de 7 às 10, quando fechava o shopping. Eles começaram a fazer a parada às 5, o pessoal saia mais cedo do trabalho pra chegar lá, sacou? E ficava depois que o shopping fechava e ia embora. Tinha gente que perdia o metrô. O metrô fechava, tinha que ir embora de Uber. Ou seja, ficava mais caro voltar pra casa do que antes da faculdade, sacou? Mas o importante é jogar. E é o único evento que pode ter raiva de mim no Rio de Janeiro, porque perto da minha casa eu fui mais três vezes. É uma parada que eu podia ir direto, mas tipo assim, acho que eu fui mais três, quatro vezes lá. Pra jogar mesmo foram duas, mas eu fui mais quatro vezes pra fazer outras coisas, conversar com um lojista e tal, não sei o quê. Mas é um evento muito importante. A gente só tinha um problema nas férias, porque o shopping ficava mais cheio durante as férias, quarta-feira à noite. Aí ficava difícil de arrumar a mesa e tal. Mas em tempos normais, quando tava no ano leitivo, ficava vazio, porque é um shopping muito de passagem, né? Não é um shopping de bairro, que todo mundo tá ali, sai andando e vai. É um shopping que as pessoas passam por ele. Mas enfim, que bom. E, pô, só segue o bairro. Vamos ver. Toma, vamos vacinar, virar jacaré logo, que eu não aguento mais, cara. Por favor, por favor. O padre já tá convidadíssimo pra vir pra casa. Boa, se você já não morar perto de mim, vai no meio da pandemia. Vai no antropônio.